Olá, refletir sobre saúde, ter consciência cromática, causas emocionais de doenças. Esses são os temas que eu sempre trago para você nessas reflexões, programas, nesses espaços que a gente tem aqui pela rede social, no meu canal do YouTube, Val Capelli Metafísico, pela Vive Mundial, pelo meu canal do Instagram, Facebook, todo esse trabalho que, olha, carinhosamente eu compartilho com você. Essas obras aqui, Metafísica da Saúde, Vivendo Numa Boa, esse livro sensacional, Vivendo Numa Boa, que é assim, vários temas que eu desenvolvo. Embarque nessa nova consciência, olha que extraordinário, cromoterapia, as cores aqui, cromoterapia, amor sem crise, o amor, olha só, como viver uma vida amorosa, afetiva, sem crise, amor sem crise. E sempre interagindo com você, à medida do possível, mande uma pergunta, procure falar comigo, ou entra no canal, vai lavar o Capel de Metafísico e pergunta sobre algum tema. Você vai ter um vídeo falando a respeito, comentando o assunto, desenvolvendo aquele conteúdo para você. E segundo a Metafísica da Saúde, tem alguns temas que são interessantes da gente abordar, até parte das perguntas feitas sobre neuropatia, problema de coluna, choques nos pés, que até refletem nas pernas também, do lado esquerdo do corpo, essa questão de lado direito e lado esquerdo do corpo. Então, a gente tem essa questão. A desbiose também, a gente vai compreender esse conteúdo físico, metafísico, onde a gente vai perceber no nosso corpo o que não anda bem, e essas alterações biológicas, elas vão realmente trazendo informações sobre nossas emoções. Se você adoece, a tua emoção não está harmoniosa. A causa metafísica da saúde das doenças é exatamente o universo emocional em desequilíbrio, as emoções não manifestam, que a gente não lida com elas. Eu vou começar pela última que eu coloquei, a desbiose, que altera tanto essa questão da flora intestinal, causando dores, cólicas, desarranjo todo. O processo crônico com micro-organismos que vão atuando na nossa região intestinal. Então, a desbiose, metafisicamente, porque nós temos um intestino delgado e grosso, como uma área de manifestação dentro do corpo, interna, de conteúdos profundos do nosso ser, próprios de nós mesmos, diz respeito a mim. Sabe, quando eu escrevo isso daqui, eu escrevo o que eu tenho dentro de mim, o que eu sinto interiormente. E quando isso é apresentado na vida e de alguma forma é execrado, é mal compreendido, quando algo que me é próprio é julgado de uma maneira pejorativa, é... Nossa gente, abala tanto a gente, eu fico tão chateado. Olha, é difícil ter uma flora intestinal saudável com as pessoas execrando o que me é próprio, gente. Eu gosto de viver desse jeito, qual é o problema? Para mim nenhum. Para as pessoas, elas se sentem mal, elas criticam, elas me execram. Aqueles conteúdos que são profundos essenciais do meu ser. Valcapé, ele para de viajar, não deixa ser vivo. Leva as pessoas para outro lugar, tira elas do ambiente onde elas estão, você próprio viaja, em vez de você fazer uma economia, investimento e uma reserva, você vive... Eu gosto, eu vivo o momento, eu aprendo, eu evoluo, porque quando eu saio daquele reduto onde eu atuo o tempo inteiro, parece que eu furo a bolha do mesmismo e expande minha consciência. Agora, para mim, isso é bom. Isso me faz bem, faz toda a diferença para mim, não para os outros, nem para todo mundo, mas para mim, sim. E quando eu preservo isso, eu fico do meu lado, a saúde da flora intestinal é uma consequência dessa emoção que eu lido bem com ela, dessa crítica que gera desconforto, mas que não fica reverberando dentro de mim de uma maneira negativa. Então, no aspecto metafísico da disbiose, esse processo que fica crônico, constante, de não preservar conteúdos, né, bem arraigados, próprios de si, que lhe é próprio, seja seu aliado, parceiro, fique do seu lado, tá, cromoterapicamente, porque nós temos a cromoterapia, ao aplicar luzes coloridas, nós temos um campo positivo de energias elevadas e saudável. O azul, por exemplo, é uma cor que atua na região do corpo, na região intestinal, no nosso organismo, dores, cólicas, desarranjo intestinal, criando uma condição saudável, verde e azul, indicado para o processo de disbiose. Ah, e nós temos também outras questões, por exemplo, é, a coluna vertebral, o eixo de sustentação, né, são as 33 vértebras em suspensão, a medula espinhal que caminha no interior da coluna, essa conexão comigo mesmo, essa condição própria, né, calcada no que me é próprio, pautada no meu ser, respeito cada um, compreendo as diferentes visões, mas sustento o que me é próprio também, teimosia, inflexibilidade, não, preservação da minha referência, da minha identidade, da minha preferência, isso é saudável, quando isso requer ser alinhado, compreendido, transformado, a vida me traz novos componentes e eu vou mudando, vou ampliando, desenvolvendo, não fico estagnado, mas eu tenho uma sustentação, sou um ser, né, disposto ao eterno aprendizado, vivendo intensamente a vida, aprendendo a todo instante, mas calcado em mim mesmo, ah, saúde da coluna, e quando você tem algum processo onde a neuropatia, por exemplo, no volume 4 do Metafísica da Saúde, a gente fala, aqui eu desenvolvo um tema que é sistema nervoso central e periférico, e no sistema nervoso periférico, essa extensão dos axônios, onde forma a bainha de melina, onde o impulso nervoso se propaga dentro de mim, metafisicamente refere-se a como eu me conecto com as coisas, como é que eu me ligo a isso tudo, estou ligado em vocês aqui, estou conectado com essa live, com esse programa, com esse vídeo, de uma maneira gostosa, tento levar a você melhor consciência, praticidade, compreensão, e aí eu tenho uma coisa muito gostosa, agradável, é bom estar ligado com vocês, é bom ter vocês ligado comigo, pela rede social, por esse programa, nesse momento, isso é uma conexão neural saudável, uma neuropatia, que são doenças que afetam o sistema nervoso periférico, em especial, a gente tem aí uma difícil conexão, é difícil, já me aborreci, já me atrapalhou, não tem tempo suficiente, já se viu, tinha que aparecer alguma coisa, está vendo eu interpretar uma neuropatia, vai ao capelo, estou preocupado, agora que eu sou exatamente assim, fica tranquilo, precisa de mais duas ou três encarnações para você somatizar uma neuropatia, que são dores incríveis, gente, nossa, como a gente fala que às vezes dor nas juntas dói, mas de uma neuropatia tem muita dor, tá, eu me machuco demais em vez de enterar, eu fico me ferindo, eu tenho uma intolerância, eu preciso ter essa fluidez, flua como um sopro da vida, se jogue como uma pena que, né, suave no ar, olha que beleza, que delícia, é isso que você merece para ter saúde neural, então a neuropatia, no âmbito cromoterápico, na neuropatia, a gente utiliza o azul para dor, azul importante para dor, gente, e o violeta que é um fortalecedor das fibras nervosas, então azul e violeta, se você quiser usar o verde também, verde, azul e violeta, mas azul e violeta são duas cores importantíssimas, pega uma lanterna, pega uma luz violeta, uma luz azul, e projete na região, né, do corpo, passando suavemente, a luz vai banhando o organismo e criando uma condição saudável, olha que bacana, choques nos pés, nas pernas, mais do lado esquerdo, choques, aquela sensação de choquinho, né, gente, é um nervo pensando, é alguma alteração de nervos periféricos, algo está fibrilando dentro de mim, está incomodando, eu não estou falando uma dor profunda, acentuada, como a neuropatia, antes, né, que compromete os nervos, mas esse choquinho que radia, às vezes, por uma pinçada de uma vértebra da coluna, por uma região onde, né, o nervo tem ali um estrangulamento e aí você tem uns choquinhos refletindo conforme o movimento, é algo que eu não estou sensível, eu não estou desperto, não estou atento, gente, parece que esse choquinho fala, Val Capelli, câmbio, você, câmbio, vem cá, ó, se liga, ó, né, se situa, então, choques, sensações de choquinhos, né, na região do corpo, nas pernas, que vai até os pés, você não está tão sensível, tão perceptivo, tão aberto, a perceber o que? Pé é a realidade, a sua realidade, pernas, parte inferior das pernas, a trajetória de vida, do lado esquerdo, aquilo que a vida me traz, poxa, olha, eu resolvo fazer uma coisa, as pessoas colaboram comigo, tudo dá certo, a mãe natureza é mãe, ela me traz assim, parece que, nossa, tudo que eu preciso, é isso que você precisa sentir, que vem, então, se liga, que as coisas boas, chegam até você, lado esquerdo do corpo, aquilo que chega até mim, o que eu recebo dos outros, da vida, da trajetória que eu faço, lado esquerdo, e se tem esses choquinhos que irradia, é porque eu não estou tão sensível, tão receptivo, tão aberto, olha a coisa bonita, quando eu chego aqui, as pessoas acolhem, quando eu chego aqui, elas são receptivas, eu vou com a pele, vem cá, senta aqui, põe ali, faz aquilo, que gostoso, eu sinto assim, nossa, tão confortável, está vendo? É a sensibilidade, de captação, de percepção disso, exatamente, agora, olha só, endometriose, né, o endométrio, é o tecido que reveste o útero, tanto que no aparelho reprodutor feminino, você tem a fase da fertilidade, onde o endométrio se prolifera, como se fosse um revestimento uterino, que vai dar condições, para uma possível fecundação naquele ciclo, então, a mulher ovula, e se ela tiver a fecundação, for feita a fecundação, ali você tem uma parede uterina, já preparada para reter, ou acolher, um zigoto, uma célula reprodutora, reprodutiva da mulher, fecundada, para que tenha nutrientes, e até que seja irrigado, e desenvolve ali um feto, virar ser um novo ser, e assim vai, o endométrio, o tecido que reveste, então, na menstruação, existe exatamente, também o descolamento do endométrio, a eliminação, que descola da parede uterina, e no novo ciclo, ele reveste de novo, então, o tecido endométrio, é o tecido que reveste o útero, ora, segundo a metafísica da saúde, e eu trato disso, em um dos volumes do metafísica da saúde, o útero é o jeito de você ser, o jeito dessa mulher, que mulher você é, como você é, então, quando você preserva a mulher que você é, quando você mantém o estilo de ser, tem essa amizade, essa fidelidade com você, esse é o teu jeito, não tem outro, né, é o jeito de ser, é o modo desoperante dessa pessoa, que é assim, ela vem feliz, contente, conversa, fala, cumprimenta, até esquece as rivalidades, ou, essa mulher é mais observadora, mais na dela, chega, um leve acento, um cumprimento discreto, e fica ali, observando, não quer dizer que ela esteja certo ou errado, quem é mais, quem é menos, são as características, agora, segundo a metafísica da saúde, vale para a saúde uterina, quem preserva a mulher que ela própria é, quem mantém o seu próprio estilo de ser, Val Capelli, e o endometrio, é como eu apresento isso às pessoas, já na proliferação anormal do tecido endometrial, que é a endometriose, uma das causas, inclusive, de infertilidade da mulher, uma das causas aí, da mulher no período fértil, apresentar infertilidade é essa, ovário policístico, são condições orgânicas, que comprometem a fertilidade feminina, nesse período fértil da mulher, então você tem, por exemplo, a proliferação anormal, porque o processo de óseo é proliferar, do endometrio, por isso a endometriose, é porque eu estou forçando muito a barra, gente, tem que ler na minha cartilha, tem que fazer do jeito que eu faço, olha, essa história de entrar observando, não, tem que entrar complementando, falando igual o grilo falando, você não fala, as pessoas falam por você, e você fica para trás, não é para ter um roteiro, é para ser uma pessoa, como você naturalmente é, como você tem esse estilo dentro de você, da maneira como ele é próprio, e os outros não tem que ser igual, não tem que ser como você, cada um é como é, cada mulher tem o seu jeito, preserve o seu, manifeste-se a sua maneira, se coloque do seu jeito, e deixe que cada um seja do seu jeito próprio, agora, parece uma compensação, no seguinte sentido, de reforço, a minha natureza, se todo mundo for como eu sou, será fácil, será o jeito certo de ser, quando na verdade, se só eu for desse jeito, eu vou estar no meu lado, vou ser parceira, aliada de mim mesmo, então está aí, a consciência metafísica, dos distúrbios físicos, orgânicos, junto com a consciência, das emoções, que estão associadas a isso, por isso, metafisicamente, a causa emocional das doenças, você aprende comigo, e tem no Metafísica da Saúde, esse extraordinário estudo, com cinco volumes, falando sobre os sistemas do corpo humano, órgãos, dos órgãos relacionados a esse sistema, e as principais doenças, para você realmente mergulhar, nessa consciência metafísica, de causa emocional das doenças. Legenda Adriana Zanotto